Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um Fusca sem afinal Olha isso aqui, pra quem gosta de Fusca, esse carro tem muita coisa Portanto, se inscreve aí no canal Curvão e deixe seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carros preparados Tô sempre gravando carros preparados, fortes, acelerando E esse aqui é um que dá um show na arrancada Olha só, essa janelinha traseira aqui já diz tudo, né? Esse Fusca é raríssimo, Curveiros E olha o que ele fez com esse Fusca raríssimo Nesse vídeo, cara, vamos acompanhar ele na arrancada aqui Esse é o Fusca do Chuchu, da equipe do Pedroso Então é um carro que já chama muita atenção Logo, só de bater o olho no carro, né? Por incrível que pareça, não tá enferrujado esse carro Esse carro tem a lata melhor do que muito carro moderno Tô certo ou tô errado? Tá certo Lata Isso aqui é lata e é pintado, Curveiros Olha que legal Olha só Animal demais E aí, Chuchu, tá feliz? Feliz, graças a Deus Tô mandando um carrinho aí Estamos acertando, mas estamos bem Vamos indo, vamos indo Legal Feliz Qual que é a meta do dia de hoje? A meta do dia é andar sem quebrar Botar pra casa bem O que resta a gente vai procurando Essa aí já tá alcançada, vai alcançar Se Deus quiser Maravilha Vamos falar um pouco do carro? Vamos, vamos Olha o Pedroso aqui já tá na função já Opa, vamos que vamos Sempre na luta Nunca é fácil Nunca é fácil Pode ser fácil Que carro que é esse aqui, Chuchu? Oi? Que carro que é? É o Fusca Motorzinho AP 2.0 Uhum Fuxo cruzado ali, né? Que é do Golf Que ano que ele é? O Fusca ele é 54 54 Olha que legal E é isso aí E o motorzão de Golf? De Golf, né? Tudo cruzado aí Projetorzinho do Bora mesmo Bem simples aí Uhum O carro é original Carcaça da Kombi Diesel É original assim Carcaça da Kombi Diesel Não é forjado? Não, ele é forjado Ele é forjado? Ele é forjado De primeira a quarta é o BF É... Com o Spooner Tudo certinho da Ancona E é isso aí, mano Tem umas plaquinhas de reforço ali E nada de mais Quanto de pressão? Nós estamos acertando o carro aqui nessa pichinha Que a pichinha está mais ou menos Está melhorando agora Aí... O carro vindo com 1,4 kg De terceirinha deu 1,7 kg ali agora 1,7 kg É Quantos cavalos? A cavalaria não sei A gente não passou no dinâmico Não faz nem ideia Mas deve ter uns 600, 700 cv, né? Nossa, é forcinho Deve ter uns 600 cv E é pouca pressão para a potência, né? É Mas está bom Porque a pista também está mais ou menos ali, né? Uhum Porque para não exigir muito do carro Também com sambar Algum risco ali em cima Sim Vamos acertando Vamos pôr aos pouquinhos Legal Vamos ver o que fica Então até o final do dia Vai aumentando a potência do carro Legal Vamos mostrar a turbina aqui Só para o pessoal ver Que turbina que é? A turbina é com roleta Com roleta Não dá para ver Não dá para ver Está bem ali embaixo Na verdade ela está bem aqui em cima Deixa eu tirar meu óculos para ver melhor Ela está bem aqui, né? Olha lá É E é legal porque A tomada de ar vem nessa lateral aqui, né? Então o ar vem aqui, ó Já vem aceleradão Quanto mais rápido o carro Mais rápido e mais frio vem o ar E aí já vem pressurizando melhor Animal, né? Aí nós também fizemos A gente fez uma transformaçãozinha De uma alavanca da G lá Essa alavanca da G A gente fez uma adaptaçãozinha dela É a alavanca da G Ela é de Gol, na verdade, né? Ela é de um Gol Mas nós adaptamos no Fusca aí Que legal Ficou bem bacana Ficou bem bacana E a alavanca Engata gostoso As marchas ficam bem curtinhas A alavanca Para quem tem problema de Fusca engatando O varão por cima O câmbio é no suporte original Originalzinho Não é levantado o motor Só é feito aqui A gente adaptamos isso aqui essa semana E viemos para cá para testar Ó Bem justo Tudo legal Se filmar no câmbio lá Pode pular para você ver Que lá está o lugar original do Fusca, né? A gente só fez uma varetinha ali e tal Mas o câmbio ali Ele não passa por cima Porque tem os Fusca que são Os chaxis são vários E passa por cima E a gente está fazendo O finalzinho aí Obrigado Fernando Está cedendo para nós a alavanca Para a gente desenvolver Esse projeto para ele aí Boa Aí Fernandão Super indico Vamos fazer uma ativação dos pneuzão slick também Bora Bora Curva uno Show Super indico Nos Fusca Já fez passada hoje? Uma Veio uma passada Certo Quanto virou? 6,8 6,8 Aí sim Aí passamos a 140 por hora Tiramos o pé Mas não dá mais uma mexidinha Agora vamos dar uma melhorada Nosso intuito veio para cá Para testar a alavanca da AG Nós montamos nós aqui Dando o motor para nós Legal Maluco 6,8 Passando a 148 km por hora Lixando até o final da reta Isso é insano Pedroso Obrigado pela atenção Parabéns de novo Pela toda a equipe Conhecimento E é isso aí Chuchu Parabéns de novo Pelo projeto Pela equipe Boa passada lá Precisando Toma aí Bora Obrigado Pela categoria Pela categoria 5,5 Pela categoria Uou Caraca De terceira Você viu a rabiada Que deu Sorte que ele conseguiu segurar Tô louco pra ver por dentro Como é que ficou Chuchu Boa 7,1 Mesmo me dando a sensação Boa 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 Olha aí Getão TSI contra o Fusca Do Marquinho Acho mó legal Essa roda aqui Pra quem gosta de carro moderno Contra carro raiz Essa é uma puxada Sensacional E lá em cima Dos 200 e 1 metros Aí 9,056 O Paulo Henrique Caraca Marquinho abortou Puxada no meio Aí a gente não sabe O que aconteceu Vamos ver com ele O que aconteceu O que aconteceu Aí na puxada Marquinho Quebrou a buchinha Que segura o varão Com o câmbio Mas nada grave Já vou trocar Nada grave Já vai arrumar Já vai puxar de novo E hoje a outra Perfeito Valeu O que você tem de preparação Aí Marquinho Nada É basicão É basicão 1.9 com 8 bi Com coletor pleno 1.50 e só E é o foguete É isso aí É gostoso Legal Três anos mexendo E agora começamos Conseguindo andar Três anos já mexendo Três anos dá bom E é sempre em questão De melhorar De melhorar de motor Fazer andar mesmo Só fazer andar Só uma hora É fazer andar Legal Obrigado Viu por ver Cada passada vai ajustando Vai melhorando É isso aí Perfeito Marquinho Obrigadão Tamo junto Aí Curveiros O motor do Marquinho Esse é o motor do Marquinho Curveiros Mais uma do Marquinho 8.6 É isso aí Curveiros Quem que leva essa Dois fuscão raiz Dois foguetes Abre o Chuchu é monstro 6.7 Passando a 167 km por hora Curveiros Coisa mais linda Então é isso Então é isso Curveiros Espero que você tenha curtido Bastante esse vídeo Se inscreve aí No canal Curvão E deixa o seu like Para acompanhar todos os vídeos De carros preparados Vamos juntar Curveiros Tell me What you want Tell me How you want Tell me All the reasons That you're Running away I don't think You're here to stay No, I don't think You're here to stay No, no, no Tchau, tchau.